Olá amigos e amigas, vocês ouvintes do programa Carnaíba Nossa Terra no Coração da Gente Programa Institucional da Prefeitura Municipal de Carnaíba Internautas do blog do Ivonaldo Filho Sejam bem-vindos Recentemente o prefeito Anchieta Patriota esteve inaugurando a escola Maria da Paz Barbosa Uma escola que vai oferecer mais comunidade Vai oferecer mais qualidade aos alunos aqui no município de Carnaíba Aqui com Luisa Marilac Ela que é sobrinha de Maria da Paz Barbosa Esteve participando da inauguração Luisa, seja bem-vinda aqui ao blog Seja bem-vinda aqui ao programa Carnaíba Nossa Terra no Coração da Gente Eu queria que você falasse desta homenagem para a sua tia Seja bem-vinda e boa tarde Boa tarde, Ivonaldo Para mim é um prazer falar um pouco da minha tia Irmã do meu pai, Tonho Barbosa E a tia Paz foi uma professora muito dedicada E foi com ela que eu aprendi as primeiras letras Foi alfabetizada com ela aqui nessa casa Aqui na praça E eu fiz uma pequena pesquisa Assim do nome dela Que tem uma origem hebraica Que significa Senhora da Luz E isso tinha muito a ver com minha tia E a palavra paz Que significa tranquilidade, serenidade E eu acho que tudo isso tinha a ver com ela Era uma pessoa muito paciente E teve uma história muito bonita enquanto professora Mas também muito dolorida Muita dor Ela começou a ensinar na escola estadual de Bitiranga Ela ensinou lá Depois ela foi transferida aqui para Carnaíba Ensinou em sete anos quando chegou a doença Então ela deixou de ensinar Em 1970, por aí Ela se aposentou por invalidez Ela tinha um câncer Um câncer de mama E assim, como pessoa Como de família Falando da família Como irmã Era uma pessoa muito prestativa para os irmãos Ajudava a todos E aos sobrinhos também Como tia Como amiga Ela tinha várias aqui Como Dona Celi Dona Petuca Adelma Entre outras que eu não lembro agora Era uma pessoa muito doce Tranquila Paciente Enfrentou a doença com muita paciência Sentia muitas dores Porque naquela época A gente não tinha uma tecnologia como hoje Então nem existia um medicamento que aliviasse Então fez muitas cirurgias Muitas, muitas cirurgias Até que o câncer atingiu os ossos E é isso Ela morreu Morreu cantando Nunca foi uma pessoa de pedir Para morrer pela doença Era muito tranquila Doce Calma E ela também estudou em triunfo Ela se formou lá Naquela escola Estela Mares Eu acho O nome Onde ela adquiriu uma bolsa Se formou lá E Nos tempos livres Ela abordava Para poder ajudar os irmãos Então foi uma pessoa muito doce E O que a gente espera da escola Maria da Paz É justamente isso Que Que as palavras Que ela O significado Parece que a mãe dela Teve esse pressentimento Maria da Paz Ela realmente era luz Era uma pessoa serena Com toda a doença Mas era uma pessoa muito dócil Sim Ô Luísa Então pelo que você Está falando aí O Maria da Paz Quem foi Maria da Paz Para muitos carnaibanos Não conhecia Pelo que a gente percebeu Era uma pessoa muito dedicada Uma pessoa que amava O que fazia Que era ser professora Muito Ela era muito dedicada Eu me lembro que Numa época dessa Eu morei Em Recife Moro né Estou passando um tempo aqui E lá no Recife Nas coisas que tinha Minha irmã dela guardava Eu encontrei um caderno De planejamento dela Sim E era Perfeito Né Um caderno Super organizado Onde ela registrava Tudo Até o bom dia O primeiro momento O segundo momento O terceiro momento Então ela era Muito inspiradora Muito inspiradora Era Ela tinha essa junção De amor De união De paz Não castigava alunos Tinha uma disciplina Com seus alunos Assim Muito Tranquila Através do olhar Né Do diálogo Né Eu acho que Tinha Paz Era uma pessoa Muito além do tempo Na profissão dela Entre outras Né Eu estou falando assim Mais especificamente Dela Porque eu sei um pouco Da história dela Sim Ô Luísa E vocês Da família Você Os outros familiares Como é que vocês Receberam Essa homenagem Por parte do governo Municipal De colocar o nome Da escola Maria da Paz Barbosa Olha Eu fiquei emocionada Logo ao entrar Quando eu entrei Eu fui visitando a escola E já fui me emocionando Com a forma Como estava arrumada As salas As salas As salas climatizadas Que é tão difícil A gente encontrar Eu sou professora No Recife Eu sei que é uma cidade Bem maior Mas o investimento Que eu vejo aqui Em educação É maravilhoso Então Uma escola Receber o nome De Tia Paz Onde ela estiver Ela vai estar Muito feliz E a gente da família Só agradece Porque realmente Ela foi uma pessoa Inspiradora E dedicada A profissão Então ela lia muito Lia vários autores Lia romances E tinha todo esse jeito Para ser jornalista As pessoas falavam Que chamavam ela Para fazer Um tipo assim Como você está fazendo agora Mas ela era muito tímida Ela era muito tímida E muito retraída Então era Ela era muito meiga Muito doce Então levando isso Para a educação Eu acho que só tem a ganhar Você educar Com carinho Com dedicação Com amor Serenidade Tranquilidade Os alunos E só tem a ganhar Então Eu agradeço muito Ao prefeito Anchieta De ter escolhido O nome de Tia Paz Para colocar Numa escola Porque ela Ela se voltou Realmente A vida toda Para a educação Você que é professora Na capital Pernambucana Em Recife Como é que você avalia A educação carnaibana Já que a educação carnaibana Uma vez ou outra Sempre Todos os anos É premiada Pelo governo do estado Por ter sido alcançado Por alcançar as metas É claro que a gente Destaca também O esforço dos professores Dos coordenadores Dos diretores Mas tem o esforço Também fundamental Do prefeito Anchieta Patriota Com certeza Com certeza Isso você falou É fundamental Porque É como eu disse lá Só não enxerga Quem não quiser ver Nem todo mundo Que tem olhos Consegue ter uma visão Eu acho que a visão De Anchieta Em relação Não só a educação A saúde Também Fez muita coisa Aqui também Pela saúde E educação É saúde Quando você tem Uma boa educação Você também vai ter Uma boa saúde É consequência Então Assim Eu comparando O investimento Que ele fez aqui Por exemplo Lá no Recife Eu fiquei Eu tive a chance O privilégio De acompanhar Quase todas as escolas Aqui Através do trabalho Do professor de música Que eu faço questão De citar Que foi maestro E eu com o meu instrumento E com minha vocação Também de lidar com crianças A gente fez um trabalho Emocionante E como eu vi A afetividade Existindo entre professores Alunos Do porteiro Ao pessoal da cozinha Todos se tratando Assim com muito diálogo Porque a educação Tem que ser No todo Não é só na sala de aula Ela começa Do bom dia do porteiro Da forma como ele trata E Eu acho que A educação aqui Só tem a ganhar Você vê os prêmios Que saem Eu me lembro da menina Que teve Que ganhou um prêmio Que alfabetizou crianças Com Cantilhas de roda Nota 10 Da revista Nova Escola Eu não esqueço nunca Desse prêmio Eu disse Poxa, Carnaíba Professora de Carnaíba Então Investi Nas professoras Ter formação continuada Fazer formação Com os professores Dar um ambiente Tranquilo ao professor Saber ouvir o professor Eu sou coordenadora Também Sei quão difícil é Ser coordenadora pedagógica Não é fácil Porque o professor Ele tem que estar aberto Para as mudanças Para poder inovar Dentro da sala de aula Então Por onde eu passei Eu senti isso As escolas Bem cuidadas Eu fui bater Lá na Novo Pernambuco É isso? Pernambuco Roça de dentro E fazendo esse trabalho E assim As professoras Interagindo com o que o professor De música Estava Ou o contrário Ele sabia do conteúdo Isso é muito importante Do conteúdo Que ia ser trabalhado E colocava a música A serviço Desses conteúdos Então eu vi as crianças Aprendendo Brincando De forma lúdica E isso é perfeito Ou seja A gente está falando Sobre a educação Que contém muitos professores Escolas climatizadas Com piscinas Um gestor que se preocupa Com a educação carnaibana Mas tem também O lado da música Já que você também Parte para esse lado Também Que você Toca um instrumento Também sensacional E a gente pode ver Que em Carnaiba Também Tem escola de música Muitos já se profissionalizaram E estão ganhando O seu próprio sustento Luísa Isso Inclusive meu pai Meu pai foi no governo De Anchieta Que ele valorizou Realmente o trabalho Do meu pai Eu agradeço muito E outras coisas mais Que eu tenho Assim A agradecer a Anchieta Então eu acho Que é como eu disse lá A música Ela deve ser A segunda linguagem Das escolas Porque a arte em si Ela tem um poder Magnífico De formar pessoas Então se Se as pessoas Têm Iniciação musical Nas escolas As crianças Vão ter concentração As crianças Vão trabalhar Expressão corporal Vão trabalhar Oralidade Aí você traz Traz o teatro Traz a música Traz a dança E é por aí Eu acho que cabe ao professor Ele ter essa visão E pegar a arte Como um instrumento maior Para todas as outras disciplinas Luísa Como você pôde notar A escola Maria da Paz Barbosa Que é um novo prédio Que está em funcionamento Com mais amplo espaço Mais comodidade Como eu já citei E também Você percebeu que Cada sala de aula A gestão municipal Secretaria de educação Ela homenageia Os ex-professores Coisa importantíssima também Né Luísa? Muito Nós fizemos um trabalho Desse no Recife Homenageando De alguns personagens Também Pernambucanos Né Então A sala Oselo Valença Teve a sala Hernando Cordel Teve sala Em outras épocas Paulo Freire Eu achei isso Super legal Né Porque É uma memória viva Né As pessoas vão estar Sempre vivas Eu não sei se tem Nomes de pessoas Que já se foram Né Porque se tem Vai se tornar vivo Vai se eternizar E vai Sempre ter o estudo Desse legado Uma sugestão Que eu dou É colocar Fotos Né Da minha tia Porque eu acho importante A criança visualizar E colocar Uma pequena biografia Né Da história dela Pra que aquilo Vasse incutindo Na cabeça E também Das outras pessoas Não só da minha tia Né Então Quem tiver seu nome lá Eu acho que teve Marleide Né Pessoas que Dona Nané Dona Nané Adelma Raquel Que foram pessoas Que contribuíram Demais na educação Então Educação É a arma Que pode transformar O mundo Então Homenagear Essas pessoas É mais do que merecido Luiz Agora pra gente Encerrar Educação Carnaibana Os carnaibanos Só tem a agradecer Por tudo Que está sendo oferecido Na educação Carnaibana Não é uma cidade De um porto pequeno Mas que tem uma educação De qualidade Realmente Pra os carnaibanos Sim Eu vejo Eu sempre vi isso aqui Eu sempre vi que As pessoas daqui Que hoje estão Com minha idade Elas tiveram uma base Muito boa Aqui em Carnaiba Um primário Bem feito As professoras daqui São muito dedicadas Sabe Eu vejo isso Sempre Sempre percebi isso Que elas são Muito dedicadas E eu percebi isso Até Numa época Nas festas de Zé Dantas Os trabalhos Que faziam Em relação A ele Ao poeta A exposição Dos trabalhos Até hoje Eu toquei Fui tocar Várias músicas De Zé Dantas Como a esse Nas escolas E isso é trazer A obra De Zé Dantas Pra educação É maravilhoso Parabéns Professoras Parabéns Anchieta Aos gestores Coordenadores Aos pais Que estão ali Acompanhando A educação Dos seus filhos Participando A escola Tem que estar aberta A comunidade Tem que estar aberta Tem que ser escutada E eu acredito Nessa educação Que seja feita Através do diálogo E eu acho Que Anchieta Ele sempre Está aberta Ao diálogo Consequentemente Sua gestão Toda Em educação E saúde Vai estar aberta Ao diálogo Muito bem Luísa Eu quero agradecer Desde já Esse bate-papo As suas palavras Quero agradecer Por esta entrevista E desejo Parabéns E pela homenagem A sua tia E eu desejo Sucesso Para você 2024 Está apenas no início Você tenha Paz Saúde Muita prosperidade Muito obrigado Eu que agradeço A você Esse convite De conhecer a escola Eu quero ir mais vezes lá Eu tenho uma vontade De morar aqui E fazer um trabalho Voluntário Porque a educação Está aqui na família Todos são Todos são professoras É verdade E também com o trabalho Desculpa Muito bom Na educação Como Beta Poliana Tia Deta Que já se foi Foram todas professoras E eu desejo também O 2024 Para todos Assim Com força Não é fácil Trabalhar em educação Não é fácil Mas Quando se quer Quando se acredita Tem convicção Que a educação É a arma Que pode transformar O mundo A gente chega lá E trabalhar De uma forma leve Tranquila Serena E com muito Diálogo e amor Obrigada